A proposta de emenda constitucional que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos equivale a uma segunda abolição. Veja, nos anos, no século XIX, existia, lamentavelmente, no nosso país, dois tipos de cidadãos, ou melhor, existia um tipo de cidadão e outro tipo de gente que era tratado como coisa. O Brasil foi o último dos países das três Américas a abolir a escravidão. Mais uma vez nós estamos atrás. Somos um dos últimos países das Américas, um dos últimos países do mundo moderno a criar uma legislação que diz que só existe somente um tipo de trabalhador. É um absurdo nós ainda termos em nosso país dois tipos de trabalhadores. Um, pleno de direitos, conforme prevê a Constituição, e outro, excetuado de direitos, que são as domésticas.